Bom dia a todas e todos, meu nome é Adriano Dias, mas também um militante pelos direitos humanos da Machada Fluminense, nossa Machada Fluminense é feita para lá, em que a gente recorrentemente contra as mesmas violações em que me emocionaram quando eu estiver com sua língua no cemitério. Nós aqui no Brasil, que debatemos o tempo todo a questão do racismo e as violências provocadas pelo racismo, às vezes a gente só se emociona diante da total perda. Então, desde o processo de trazer a população negra para cá, até hoje hoje, nas comunidades do Rio, onde o Estado entra e assassina, majoritariamente o jovem rico, a gente continua tendo o mesmo entendimento que esse povo é descartável e poderia morrer. Enfrentar essa violência parte do princípio de reconhecermos a nossa história. Praticamente impossível alguém no Brasil que não tem uma descendência de alguém que foi trazido de maneira obrigada da sua terra para cá, para ser escravizado, para ser assassinado. Então, o reconhecimento deste local como patrimônio da humanidade é um grande hábito também de enfrentamento à violência. Inclusive, para que aqueles jovens, aqueles nós, nós temos a militância que vamos falar, pregar para o convertido. Mas, para aqueles mais jovens, entendam que tem história. Como é que também roubar a sua história, é mais fácil que roubar. É afirma. Então, fica aqui o nosso compromisso. Fica o abraço do deputado André Seriano, que pediu para que fizesse essa fala. Fica o nosso compromisso, enquanto ser humano, enquanto militante de direitos humanos, como orador da Baixada Familiência, de estar promovendo esse movimento para ter conhecimento, tá? Muito importante. Fica, tá? Um abraço enorme, com todo o respeito, ao Conso da Rola, com todas as companhias, companheiros daqui. E essa luta, ela não acaba agora. Vamos ter o reconhecimento. Depois, nós temos uma série de outros mecanismos construídos desde o processo de escravidão, de trazer os jovens para o Brasil, para a gente desmontar. Mas é um passo importante. Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus. Dereço mais uma vez a oportunidade de dar uma situação como essa aqui. Obrigado muito.